Já demonstramos aqui no canal como o argumento de autoridade tem sido mais que suficiente para adulterar o pensamento de Kardec. Basta ver como as lideranças da religião espírita desenvolvida no Brasil são mestras na arte de passar adiante opiniões pessoais, como se fossem espiritismo. Na prática, pouco importa o que Kardec deixou por escrito. Muitas vezes o que vale mesmo é o que acaba sendo repetido pelos palestrantes famosos. Uma vez que em oposição à ideia presente no texto, há toda uma visão religiosa estabelecida que logo se manifesta com afirmações do tipo Não é bem assim, isso era coisa daquele tempo, hoje em dia isso não tem mais necessidade, não recomendamos porque é perigoso. Uma vez estabelecida essa opinião dominante, é natural que ao longo do tempo ela se reflita, sorrateiramente ou não, nas edições da obra fundamental do espiritismo. Vejamos agora três exemplos de erros e acréscimos que exemplificam isso. Número 1, a tradução equivocada da questão 540 de O Livro dos Espíritos. O erro de tradução que faz a alegria daqueles que chamam fluido de energia e alucinadamente misturam espiritismo com física quântica. Estou me referindo à frase que diz o seguinte, abre aspas, Infelizmente, a tradução dessa expressão poética favorece que ela acabe sendo entendida de forma literal e não são poucos os que acham que os espíritos um dia foram átomos. Número 2, ainda no Livro dos Espíritos, vamos encontrar uma adição muito curiosa no índice geral da edição da FEB. Quem seguir na ordem alfabética do índice vai se deparar com o termo colônia. Isso mesmo, esse elemento central do misticismo brasileiro está colocado de forma muito sabidinha, fazendo referência às questões relativas aos mundos de transição. Como se, de alguma forma, as ideias contidas nessas questões dessem cabimento para as afirmações sem controle do espírito André Luiz. No número 3, temos a tradução de Herculano Pires, que modificou o título Guia dos Médiuns e dos Evocadores para Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. E isso não seria possível sem a cobertura de opiniões pessoais religiosas que se opõem à orientação de Kardec. Orientação essa que foi desaconselhada pelo espírito Emmanuel no livro O Consolador. Aquele mesmo espírito que é conhecido por recomendar que fiquemos sempre com Kardec, muito embora esse seu conselho que é absurdamente contraditório. De volta ao livro dos espíritos, vale aqui a menção honrosa à errata de Allan Kardec que nós nunca tivemos conhecimento graças a uma decisão editorial. Essa errata deixa claro que o entendimento de Kardec sobre os espíritos errantes não é esse entendimento que se popularizou no Brasil. Nós temos um vídeo aqui no canal falando a respeito dessa errata. O link vai estar na descrição aqui embaixo. E aí você aproveita para deixar o seu like, se inscrever no canal e se puder, não deixe de compartilhar esse vídeo com mais pessoas. É isso, valeu!